Bota a classificação do Campeonato Brasileiro, só dois times brigam pelo título. O Campeonato Brasileiro pode matematicamente ter essa definição na próxima quarta-feira. Repito aqui, se o Cruzeiro derrotar o Palmeiras e o Botafogo pelo menos empatar, o Botafogo é campeão. Só dois times brigam pelo título. As vagas na fase de grupos já estão todas matematicamente preenchidas, vão até o São Paulo. São Paulo tem essa última vaga já garantida por causa do título do Botafogo sábado. Bahia e Corinthians, nesse momento, disputam a vaga na Pré-Libertadores. O Cruzeiro pode tomar deles. O Corinthians pode matematicamente, Corinthians ou Bahia, podem matematicamente conquistar essa vaga também na quarta-feira. O Vitória está salvo do rebaixamento. Faz uma campanha extraordinária. Sonha com essa vaga. É difícil, mas sonha. Pode chegar a 51 pontos. Que ano do Vitória, que é também campeão estadual em cima do Bahia. Já pensou terminar na frente do Bahia e com uma vaga, né? Pois é. O Grêmio tem 44 pontos. Ele já está matematicamente salvo do rebaixamento. O Galo é o primeiro time com chances, nessa classificação, matemáticas de cair. É improvável. E já sem chances de Libertadores. Mesmo com pontuação, não tem número de vitórias para tirar alguém do G6. Mas é bom abrir o olho para quem vem definhando no Campeonato Brasileiro. Do Bragantino ao Galo, todo mundo disputando permanência. O Vitória garantiu a sua permanência, derrotando o Fortaleza 2x0. E tirando do Fortaleza qualquer chance também de título. Que ano do Vitória. Um reconhecimento ao trabalho do Carpini, né? Sem dúvida. Porque ele começa o ano tendo uma super oportunidade no São Paulo, ganha a Supercopa com o São Paulo. Depois até acaba com a escrita, né? De não ganhar na Neoquímica Arena do Corinthians. Depois o trabalho do Carpini acabou não acontecendo no São Paulo. Ele pega esse Vitória, que não é fácil. É um time com poucos recursos. E faz uma campanha de excelência, principalmente no segundo turno. Sexto no retorno. Sexto. E leva o Vitória a essa posição de tranquilidade. E coloca o Vitória numa competição internacional. A Copa Sul-Americana, para alguns clubes, ela é um atrativo muito importante. E para o Vitória tem muito peso. Então, assim, ano passado ele já tinha subido juventude. Teve a oportunidade de ir para o São Paulo. Acabou ganhando alguma coisa. Ganhou a Supercopa e tal. Não aconteceu lá. Termina o ano em alta novamente. Thiago Carpini, cara. Um bom trabalho esse ano. Vitória nos últimos oito jogos. Perdeu só o Corinthians. Teve um empate com o Botafogo aquele. No finalzinho do Botafogo. E ganhou os outros seis jogos. Foi o único jogo que eu vi que o Vitória fez. Assim, jogou bem abaixo. Foi o jogo contra o Corinthians. Por coincidência, eu até trabalhei nesse jogo. O Vitória jogou bem mal esse jogo. No mais, bem regular. Na artilharia do campeonato também. Muito legal mesmo o segundo turno do Vitória. Um time que vem da Série B, né? Sempre difícil no ano seguinte. A gente vai falar no próximo bloco. De uma...